Olá, meus amigos! Sou eu, Ângelo Negão, agente de zoonose em combate às edemias do município de Itupéba, da unidade de vigilância aqui do município. Estamos aqui preparando aqui para fazer mais um serviço aqui. Esse aqui é o produto que vai ser utilizado, o Vectobac. É um larvicida biológico que combate o mosquito da dengue, entendeu? Então é muito importante você não deixar a água parada na sua casa, trocar o cachorro todo dia. Isso facilita muito para que não prolifere o mosquito da dengue. Eu sou o agente de zoonose do município de Itupéba, Ângelo Negão, e sempre que puder contar com o nosso trabalho da zoonose, estamos à disposição. Abraço!